Você sabe que viajar com a CVC é segurança, é a melhor equipe, e olha, tem sempre assim ótimos preços. Com certeza. Fala nisso, né, Daniela? A Daniela tá aí mostrando mais ou menos algumas coisas que você tá vendo no computador. O que que tem aí pros telespectadores? Rodrigo, uma super promoção, Porto Seguro que todo mundo gosta, quem não conhece tem vontade de ir. 10 vezes de R$68,00 agora pro mês de outubro, final de outubro, R$10,68. Toma capirinha, passarela do álcool. Sombra e água fresca. Toma do barramar, estou à toa. Coisa boa, tem mais o quê? Tenho também Natal Luz em Gramado, que é o sonho de todo mundo, uma festividade maravilhosa. Super chique. Pessoa vai pagar R$10,186. R$10,186? Uma semana, valor por pessoa sempre. Não é nada, pra uma bela viagem. Nada, imagine, inesquecível. Outra promoção. Bom, Lisboa, 7 dias, R$10,142,00 por pessoa. Maravilha, internacional, tem mais? Internacional, sem falar no nosso produto Vale Viagem. Quem ainda não decidiu sua viagem, nem valor que quer pagar, é só adquirir com a gente esse cartão Vale Viagem CVC. Qual que é o telefone aqui? 2489-6022. Repete mais uma vez. 2489-6022. No Shopping Bom Sucesso, a CVC em frente... Na Praça de Alimentação. Exatamente, Rodrigo. Esses preços que estão vindo aqui. CVC, a melhor viagem. Planete com a sua família, você vai adorar. Com certeza.